E aqui é o que, amor? Essa parte aqui Sai onde é isso aí? Acho que ainda é nada, não? Saudade Aqui é a prefeitura? Eu estou ouvindo uma música indiana ali Eu ouvi a musiquinha dele com saudade da terra Deu certo ali, saudade Mereceu até uma foto ali, tá vendo? Você vê como é que é as coisas, né? E aí, né? A sereia Ah, tem aqui também Isso é uma rede, né? Tem um preço disso aí Tem um preço disso não? Ah, tem um preço aqui 3,4,9 Ali, ó Você não é doido não, viu, Fábio? Precisa escutar meu vídeo, hein? Fazer que nem aqui Não, 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 não Lindas casas também Dinheiro, eu tenho que ter muito dinheiro Mas vai chegar o meio-dia ainda Se é que existe sorte Ela ainda vai sorrir pra mim ainda Ainda vou estar dentro de uma casa Olha que maravilha Linda, 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 linda Olha o orelhão ali ainda A gente já está lá na frente Eu nunca havia passado nesta parte aqui Linda parte também Bonita Né? Né? Ah, é aqui que sai esse calçadão Agora sim, tá explicado Agora vamos seguir na avenida Deu uma rota aqui Vamos bater corte Aí, ó Monegano Bebi essa água aqui É culpa dessa água, viu, turma? Desculpa lá, viu? Sem edição mesmo Que é de peibe a rota Sai tudo É ao vivo fazer o quê, né? Não posso fazer nada Então isso é a quarteira Eu ligo a minha câmera E sai gravando assim Quem dá sorte de cair no vídeo de paraquedas Vai ver um pouco dessa cidade aqui Aqui no Algarve Ai, aí que tá o lugar Peguei esse aqui lá na Declatom Com gostinho de limão Paguei R$1,30 nisto Seria aí Eu não tenho editor Seria mais ou menos aí Uns R$11,00 Tá barato demais Popa Marina Pescar alguma coisa pra lá também É hora Tá dando 10 horas Esse aqui é uma cobra Searense ou o que ali? É? Lá ele, cabeça de cobra Só o senhor O que eu falar Quando eu vim pro Brasil Aqui, lá Do outro lado da rua, né? Tudo Então Tá aí meu irmão Gravando o conteúdo Pro canal do Jim Gomes Tem um canal lá Com quase 10 mil seguidores Quem quiser dar uma Uma olhada lá Nos vídeos Abençoado dele Tá lá Então vai, levanta um pouquinho Dá Hidrata aí Bebe, mata Esse restinho aí Tô gravando com o celular De pé mesmo Pra vocês Hoje é que dia? Hoje é 20? Amanhã é o verão, né? Ali tá alugando Cadeira de unha Pra fazer unha Aí, tá vendo A pessoa que sabe fazer unha E tem um diploma Pode vir ali alugar Uma cadeira E aí você tem que fazer Seus clientes Uma unha Um spa do pé masculino Eu pago 20 euros E a mão Só com base Ou verniz Masculina Custa 12 Eu pago Lá em Nolê Eu pago 12 euros Pra fazer a mão O gutilagem E 20 euros No spa dos pés Um abraço pra Gab Minha manicura Minha não, né? Eu vou lá E faço a unha lá No salão da Que eu esqueci o nome agora Mas pé e mão Eu pago 32 euros Que seria mais ou menos 200 reais Aí, Valer Tá vendo? Aí, ó Pra quem vai ter filho Olha, tá bonitinho Deixa eu ver mais casa aqui Pra vocês aí, ó Aqui, ó Quase 8 milhões Tem aqui essas ruínas Essas aqui que é barato Só ali Mais em conta Aqui é pra quem ganha 1.200 reais Dá pra comprar essa Financiada Isso aqui é quem ganha 5, 6 salários E essa aqui É mais ou menos Um casal que ganha Talvez aí Uns 6 salários Também Consegue dar entrada Nesta aí Cadê de quem ganha? 1.000 euros 1.000 euros É essa aí Tem que dar mais ou menos 20.000 de entrada Aí Você virar É O resto é ruína Tudo caindo aos pedaços Você compra Não dá pra Engraçar Porque Eles pedem a depender 10% ou 30% A depender do seu escório Eu não sou o vendedor de casa Mas A gente vai pesquisando Porque a gente tem o direito De sonhar Com os pés no chão Tá olhando aí os óculos Aí lindar Gucci Y Soloran Cadê meu carro? Tá onde mesmo? Não é que fica muito amassada Com as escolas Não é que fica muito amassada Belém Boa 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 E aí E aí E aí E aí e lá para trás e pergunta para lá gravar a coisa de Gucci não sei o quê e só um bora rapaz cuidar minha vida e aí o bacá de lá que aí é o Luiz Vermelha E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 comprar, né? Ou esse R$850? Esse tá bonito. Eu só gosto de coisa grande e bonita, mas o dinheiro não dá. Aí ele disse assim, vai pra Portugal que você fica rico. Ainda bem que meus comentários é fechados, senão eles me xingam tudo. Quem comprou R$50, né? Quem comprou R$50 hoje é R$400, R$500 mil. Olha o Vamos. Sandro Gomes aí na TV no Vamos aí, ó. Mas por acaso hoje foi um passeio bom, né? Fresquinho, né? Sim, tá fresquinho hoje.